Vamos lá, começando a gravação do áudio, bora então, vamos lá galera, vamos por trás das câmeras aí, fica firme aí na live E aí jovens, aqui quem fala é o tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Magic Arena Hoje eu estou aqui com o Rafael Abdala me ajudando durante essa live de acesso antecipado da Guerra da Centelha E hoje nós vamos ver o deck do... é um deck novo? Como é que é? Tipo, ele é temática nova ou ele teve um upgrade da coleção anterior? É, com as cartas que vão vir aí na nova coleção, Guerra da Centelha, tá meio que desenterrando esse tribal, né? Já tinham boas cartas, sobretudo em M19, boas cartas com a temática de zombies, de zumbi, né? Mas que não foram para frente por falta de algumas peças ali talvez fundamentais E eu acho que com Guerra da Centelha a gente conseguiu chegar aí num deck bem redondo, assim, bem montadinho Para quem quer aí brincar com um deck agro linear, bem cinético, que é o BR Zombies E que eu acho que só vai jogar a partir de agora Nunca teve assim um desenho sólido o suficiente para ter dado as caras antes disso E vamos lá, qual que é a estratégia desse deckzinho, Sr. Rafael? Bem, basicamente, né? A gente foca aí numa curva de criaturas leve, né? Com criaturas de custo 1, como aí o Carnistal do Cemitério do Terror Que é 1-2-1 mana, 2-2, essa é a função dele O Esqueleto da Sarjeta, também outro drop 1, né? Custa 1 mana, 1-2-1 E que é recursivo, né? Em certos estados do jogo, ali para frente, no mid game, no late game É uma carta que você tem recurso a ela novamente quando ela está no cemitério Aí a gente pensa numa sequência de drop 2, né? Criaturas de custo 2, que a ideia desse deck é você fazer criatura todos os turnos E contar ali com as graças dos Lords, né? Que é o Barão da Morte, que está ali embaixo Que pampa todos os zumbis e esqueletos E dá toque mortífero para eles O que torna a Combat Step um horror para o oponente Porque fica muito complicado fazer uma troca justa Em combate contra esse deck, uma vez que o Barão da Morte está em campo E a Judite, né? Que não é zumbi Mas que pelo fato de ser uma criatura que pampa as outras Dá mais um, mais zero E ela ter também essa habilidade estática De que toda vez que um bicho morre Seu, né? Que não seja ficha, morre E ela causa um de dano em qualquer alvo Faz com que também o Control tenha ali uma certa dificuldade Por exemplo, com os Board Wipes Que é limpar campo de batalha Mas às vezes já está bem sangrado A troca não fica justa E o fato de ser 8 criaturas O Barão e a Judite Que dão pump para aquelas criaturinhas mais fracas Que você fez ali no early game E... Que vão fechar a régua, assim, do deck, né? Você vai fazer o Alpha A ideia é estar fazendo um Alpha Strike, né? Um ataque letal Ali pelo turno 4, 5, no máximo Aí, para dar mais consistência ao deck, né? Que é você ter recurso Geralmente os decks agros e lineares Têm essa sensibilidade E manter pressão Depois de tomar um Board Wipe Ou anularam-se as peças-chave do deck A gente tem a Liliane Tocada pela Morte Que é realmente uma outra carta aí De M19, né? Que estava morta E mofando nas passas dos colegas Mas que num deck zumbi Joga demais, né? E ela realmente traz de volta o fôlego para o deck Uma vez que a habilidade Menos 3 dela Depois que você desceu Destapou O menos 3 Você vai rejogar todos aqueles zumbis Que já estão lá no seu cemitério E encher o campo de batalha novamente Outra carta Nova Que veio aí Que traz fôlego É o Carniceiro da Horda Medonha, né? É um zumbi 1-1 Com ímpeto Cada vez que ele causa dano A um jogador Ao plano em alta Você cresce ele Coloca o marcador Mais um, mais um nele E quando ele morre Ele causa uma quantidade de dano Igual ao próprio poder A qualquer alvo Então Junta o poder dele Com os marcadores Que ele pode Pode ter vindo A acumular Mais os pampos Ali do Barão da Morte E da Judite Ele também fica Uma criatura bem complicada De bloquear ali no mid game Porque de toda forma Ele vai levar dano Ao jogador O Artista da Lâmina de Fogo É uma carta Que tá aí no deck Que também não é zumbi Mas que tem uma sinergia Muito interessante Com a invasão Da Horda Medonha Que é um encantamento Que é novo Também De Guerra da Centelha Que todo início de manutenção Você perde um ponto de vida E arregimenta um Arregimentar um é Você colocar um marcador Mais um, mais um E uma token De zumbi Exército Se você ainda não tem Uma token de zumbi Exército No campo de batalha Você vai criar essa token E colocar o marcador nela E, ou seja Esse encantamento É uma fonte incessante De poder De crescimento De poder No campo de batalha E vira Food, né Que a gente chama Pro Artista da Lâmina de Fogo Que tem a seguinte habilidade Que no início da manutenção Você pode sacrificar Uma criatura Quando o faz Ele causa dois de dano Ao oponente Ao oponente Do walker alvos Como as duas habilidades Encadeiam na manutenção Tanto a do Artista do Sang Quanto a da Invasão Da Horda Medonha Você pode colocar isso Na ordem que você quiser Pra aproveitar a própria token Da Invasão da Horda Medonha Pra ser sacrificada Pelo Artista da Lâmina de Fogo E ele ser ali Uma fonte Incessante De dois de dano Na face do oponente Beleza Essa carta aqui É uma carta que eu tenho Uma certa dificuldade Por exemplo No Gru Eu sempre vou mandar ele Pra Guerreiro Eu que sou um jogador Mais casual Eu preciso de um certo roteiro Igual aqui Eu já percebi Que a carta do turno dois É ela que entra Sem dúvida alguma Se puder Se eu tiver condições Manda Judite Ele já no três O território Quando eu for baixar Nesse deck aqui Do BR Zumbis Eu escolho o que? Na maioria das vezes Você vai buscar Escolher Zumbi O próprio Zumbi Porque sobretudo Por conta dos drop dois Do Do Aqui o Carniceiro Da Horda Medonha Que é um BR Ele é drop dois Mana color intensive Mas ele também Às vezes Às vezes Ajudou Pra você caçar ele Um Barão da Morte Também com duas pretas Que às vezes Você pode ter comprado Umas mãos Com um terreno preto Uma montanha Isso daqui corrige E o fato De ele poder ajudar Às vezes Nomear pra Judite Pro próprio Humano xamã Entendeu? Os dois são xamãs Tanto o artista Da Lâmina de Fogo Quanto a Judite Que já ajuda Entendi E é um terreno O padrão é Zumbi Depois a gente Cada situação É uma situação Eu só queria saber Se não tiver nada acontecendo A primeira opção Exatamente A primeira opção Vai ser escolher Zumbi Então bora jogar uma aqui A gente já está com o BR Zumbis Vamos ver como é que Esse deck se sai Aqui Eu acredito que é um deck Igual você falou Ele não é que ele é novo Ele é fresco Foi fortalecido Foi fortalecido Com as cartas da coleção Mas estava sumido Eu que jogo arena Todo dia Não existia isso Essa meta eu não vi em nenhum lugar Exatamente A mão está simpática Se comprarmos mais um terreno É isso? É de preferência Um terreno preto Porque a gente tem aí O Marechal do Cemitério E o Barão da Morte Que vão precisar aí Da segunda Faz sempre Sim Vai lá Faz sempre Drop em um Vai Cara Só tem o revés De entrar virado Mais uma mana 2 barra 2 Meio Opa Duas manas Ele é essa mesmo Pântano Marechal do Cemitério Aqui na situação Então se pá não entra Jiu-jitsu Já comecei a ver Que o Barão da Morte Exatamente É algo meio tentado Pelo que virou a mesa Exatamente Todo mundo vai ganhar Mais um Mais um Galera da Live Tá aqui em peso Durante essa gravação Aqui Valeu Todo mundo Ganha a presença De todo mundo Se vocês quiserem Acompanhar Tio Sam 182 Na Twitch É Barão da Morte Fácil Vai só cair Fácil Bate todos Aí ó A galera tava perguntando O que é que o White Win Virou Eu acho que o Mad Mori Tá tentando fazer um White Win Ou não É O White Win Ganhou uma cara Muito forte Que é o Gidl O Gidl Que eu acho Que assim Vai entrar Como uma luva No deck É uma criatura Difícil de lidar Que sozinha Às vezes Ela resolve a mesa Dá Life Link O Gidl É realmente Uma carta fantástica Pô gente Podia ter Pouro Sleeve Aqui ó Mas tudo bem É verdade Pô jogando Sem Sleeve Jogando sem Sleeve Né cara Com as cartas novas Tudo vai estragar É o Magic Raiz Né Magic Raiz Magic Raiz Meu Deus No próximo turno Aqui é Judite Certeza Certeza E é praticamente Letal Se você for ver Ó Confirmar um negócio A gente tem duas Judites Na mão Mas era uma criatura Lendária Se eu fizer uma Não posso fazer a outra Se eu fizer a outra Ela descarta a outra É isso? Isso Mas aí Como ela desencadeia Efeito de borte Quando você tem uma no campo E você fizer a outra Você sacrifica A que acabou de entrar E aí o fato Que as duas trigam Então você tá causando Dois de dano no oponente Entendi Com a morte de uma Da Judites Mas a Judite O Barão da Morte Ataca ou não? Vai ataca Tem que levar ele Ah não Não precisa Bate só Tem medo de perder ele Que ele tá Tá bem safe Ele tá muito Ele vai fazer um double block No Marechal Eu acredito Tá bem ruim o jogo Pra ele Por enquanto Depois o marcador Beleiro Swat Dá o pin na token Só pra tirar Não Não intriga de novo Tira um Põe no outro Põe no outro E vai É ó É meio que um white window O que você vai fazer Faz o lasotep Não precisa Inclusive na hora Que selecionou ela Ficou a amarelinha Você vai poder bater Com essa Judite Agora Ele concedeu Tá aí É o deck Atropelamos Meu Deus Atropelamos demais Cara Que que é isso Eu acho que é um deck Pra quem tá com um evento Grande pra jogar Em maio Em pouco tempo Não quer arriscar tanto Você falou uma coisa interessante Dessa lista Que é tipo Como é simples Exatamente Não tem que fazer aquele estudo Super técnico De que Pô Isso daqui Vai ser contra isso Tal 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 Mas a gente também Tá no Botar o sleevezinho Depois hein Com certeza Fabiano Obrigado aí Fabiano Tá pedindo pra gente Lembrar o sleeve Aqui do Rack Próxima partida Eu vou colocar Galera Me desculpem Tecnicamente falando Que o Mesh Tem isso Tipo Ele tem que chamar De BE Como é que é Ele tem que chamar De Rack A Whistad Vai chamar de Rack Por conta dos últimos Markets Em cima das E o Rack Tá em jogo A galera Acaba trazendo o nome da guia É Rack dos homens Até pra saber Opa Espera aí Vamos ver Cala Arriscado Mas é tudo dois O oponente joga a primeira É tudo dois Hum Eu arriscaria A gente tá aqui Em prol do entretenimento Porque vai voar Se a gente fizer Eu arriscaria Vamos lá Entretenimento Tem dois torres Coração das cartas Não A gente tá aqui Pra testar Entendeu É isso que eu acho Uma asa Tipo Cara A gente tem que arriscar Não jogar tão safe Dá pro draw Vale Vale sim Vale Fazer ali o carnesalzinho Depois a gente faz E aí Invasão né Não Exatamente Comprar o Land Invasão 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 Você acha que vai comprar o Land Vai comprar o Land Eu confio hein Vem 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 Land Pode escolher aí Pode não A nossa mão tá bem boa Só precisamos comprar o terreno O Vinão mandou um comentário aqui na live Só vai Quem não morre não vê Deus Exatamente Poética aí né Dependendo da sua crença Tem que É real isso aí Em algumas situações É real A gargulazinha Tem que tirar o invasão brother Claro Pô Tira logo aí Tá preocupado O Detenon Grace Detenon Grace Quem que é hein Detenon Grace Descobre aí Quem que é esse Não né Ele é youtuber Aê 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 Ele tirou Monstrão hein Cara Bora Bora Estamos voando aqui, meu amigo, com esse BR Zones aqui Nossa, e é isso? Isso aqui funciona desse jeito? Você quer fazer stat? Sim, vamos ver, múltiplos invasão da horda Tem 3 invasão da horda no deck, vamos pôr os 3 só com 2 É um novo monohead, joga só com 2 mana Vamos tomando 2 de dano por turno e crescendo E aí, quer blocar? Nada, ele voa Esse bicho é o bom, né, cara? Ele é muito forte Criatura que vai jogar muito Perdeu 2 terrenos ali, fiquei meio triste, mas... Está de boa, estamos com muitos drop 2 ainda na mão Que drop? Vazão da horda Vai fazer o depojador, na verdade, agora Ah, é? Na mão deu, cara, na mão eu acho Será? O que você quer pôr na mão dele? Dá, pode dar esse descarte aí pra ele O demover? É, porque eu não quero a remoção de bicho Deixa a remoção lá 3, 2, 3... Opa! Calma aí, vamos ver O que eu quero? Acho que a boa agora é fazer o... Vou fazer pra zumbi, porque eu não tenho essa dúvida E... Cara, faz o carniceiro com ímpeto aí, vai ser boa Vai crescer o marcador E aí a gente mata o carrinho, ó Quantos marcadores no carrinho? Tem lá? Vai lá no carrinho 6, 3, 4, 5, 6, ó Já mata o carrinho É isso? Fácil Fácil Não dá Não dá Eu queria te falar que a gente morre só por nós mesmos, né? Só da gente comprar card do turno A gente se mata Automaticamente aqui a gente tá morrendo Se a gente for dar um descarte agora, quer dizer que ele não fez nada tão produtivo no turno Então tá ótimo pra gente Eu queria ter peitado a invasão de Horda Medonha X3 Só pra ver Não, tá bom, tá bom Tá bom? Tá bom Essa coleção, Maia, se não me engano ela lança na quinta-feira Ela lança um dia antes no Magic Arena, não é isso? É verdade Do que o lançamento oficial 26, será? Vai ser na semana Ela lança um dia antes Você pode, é liberado pra você jogar selado dela Não é que você pode jogar Acho que pode jogar selado dela um dia antes Eu não tenho essa informação, Maia, me desculpa É Maia? Maia mesmo, é Mala? Mala Desculpa, Mala Pô, tô te chamando de Maia há um tempão Eu não lembro mesmo Peço perdão aí Boa Pô, jogou uma Judite, um esqueleto pro Grave O que que ele pegou? O que que era tão melhor que isso aí? Beleza Vai regimentar a quarta Quarta-feira aí o Brian mandou aí e já deu a resposta Semi-official É, vamos lá Invasão Vamos morrer, você sabe que a gente vai morrer, né? Não sei se você tá sabendo Vai ser o Lazotepe e o Esqueleto da Sargento É, o Carnail mesmo Cara, você vai bater só com o Carniceiro da Horda Só com ele O da Horda, bate só com ele Por quê? Porque se ele blocar, o Carniceiro mata o Zombie O 4-3 Como que ele mata? Porque quando ele morrer, ele causa dano igual ao poder dele a qualquer Alpha Hummm E se ele não blocar, vai ficar 3-3 Você sabe que o God tá morrendo, né? Tá Então, beleza Opa Gabumito Gabumito A gente não abriu nenhuma box ainda Mas eu acho que depois da gravação desse vídeo A gente vai gravar um unboxing aqui, beleza? Pra galera da live aí Tá perguntando quantas boxes aí já abriu Ô Bertaco Cara, eu não sei Às vezes é o pessoal que tá assistindo aí É isso aí mesmo Aqui na live aqui no canal Deve ser isso Tem que comprar um antífono aí, algum Lorde De preferência o Barão da Morte agora Super cai bem agora Barão da Morte for the win É, eu acho que tem uns 95 packs parados aqui mesmo Pra gente abrir em algum momento Ô, a gente tá morrendo Blend Invasão Bate geral Bate com tudo, né? Bate com tudo Seja o que Deus quiser E se ele não blocar com nada? A gente toma 2, ele bate com 6 Se ele tiver um mais um, mais um A gente perdeu o Chivaca Não tinha que ter guardado um inútil pra bloquear? Não Não? Deixa ele errar Ele vai errar? Ele vai errar o que? Não blocando a gente? Você acha que ele tá errando? Mano, ele precisa dar só mais um, mais um Cara, mata... 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 A ladra Deixa ela primeiro então? Não... Não... Mata o zumbi que ele não vai bater Isso, pode matar o zumbi Cê acha que ele não vai bater? Menos dano que a gente tira da mesa, né? Sem dúvida É uma pressão maior aí Cresceu o nosso sleep Cara, devolve o esqueleto, né? Clica no esqueleto Aí cê vai... Só clica nele, que ele tá no grave E clicar Ele já tá na moda E joga ele, é Joga Isso Agora sim você caça ele Pode caçar ele Tô voando, tô tranquilo Ele vai dar o terreno lá, a zona da explosão Quer ver? O Vinão tá comentando ali que tem uma galera perguntando se vai ter deck de Planeswalker no T2 Cara, vai ter acho que vários, né? Eles não vão lançar a estante Planeswalker pra não ser meta Tá por aí Então tipo, vai ter meta sim Parece que já tem um deck inclusive de super amigos aí Que a temática é literalmente os Planeswalkers combarem entre si É uma coleção muito voltada pra combo, né? Exatamente Com muitas opções aí de... Pra quem quer brincar com combos Tem o combo do Halzarek com expansão e explosão Que tá aí com cara de... Que é um combo sólido Sona de explosão Cara, cê vai dar 4 de dano na face dele Que é uma classe então Isso E aí a gente ganhou? Se eles vão baixar uma criatura? Agora a gente não ver mais, né? Isso aí, isso aí, né? Uhum Então ele vai poder bater Beleza Tapado Tapado Bate com geral Você devolve o... Ah, deixa ele dar o dano lá Deixa eu resolver, deixa eu resolver o pinto Devolve pra mão Faz Rastro Rastro Eu acho que eu fiz errado, né? É Foi mal A gente perdeu, não é um joguinho, eu acho Não, não perdeu Não, perdeu um joguinho, tinha que ter feito só uma Fala E-Ring! Buenas tardes Nossa, eu tapei nesse esqueleto aqui, viu? Tá usando Oito Três E faz uma ordem Esse aqui? Uhum Então vamos embora Essa Liliana vai ganhando a gente? Cada jogador sacrifica duas criaturas Ele vai continuar botando o token Toda vez que o bicho dele morrer, ele compra um card Por enquanto Tem um novo marcador A gente Management Colocou O A gente tem um bloco De boa ajuda muita gente ali Uhum X em um X em um Ixi Tá partindo Tá partindo Ae1 Ae2 Ae2 Nossa Você vai bater Calma Três Seis Sete Oito A gente tem de matar Aquela Lilia lá, ó. Essa? Não, a Giga. Cara, se a gente for bater nele, ele vai ter que blocar dois bichos. Se ele bloca dois bichos... Aí ele vai mandar a gente sacrificar duas criaturas. Esse aqui não tá na mão, tá no grave, né? Tá. Agora que se ele mandar sacrificar dois bichos, a gente vai perder os dois Varões da Morte na próxima. Então, qual que é a boa? Mas se a gente tá com a Liliana, ele vai blocar com todo mundo. Vai ficar de burro, vai matar o Varão da Morte do mesmo jeito. Mano, cara, tem que bater na face dele mesmo. Devolve ele pra mão. Ficou bem ruim isso. Essa Liliana de seis manos, ela aí vai jogar bem também. Muito forte pra um deck mid-range. Pois é, mãe. Por que que o deck dele é outro, né? É, ele fez aí um B mid-range aí, né? Nada assim tão especificamente. Completos. Não, mãe, o top 10. O que que você quer comprar? Fala pra mim o que que você quer comprar. Judite. Comprou a Judite, resolveu o problema? Ajuda. Tem quatro Judite. Vou comprar a Judite, tá fácil. Olha lá. Judite não. O... Só que você tem que ver, você dá quatro de dano na face. Ah, mas comprou um Barão, né? Pode fazer, outro Barão. Bate com o geral. Dá pra bater na face dele, lá. Eu não sei, não parece que tá tão fácil. Tá não. Pra ele. Complicado. Não, não tá, é. Não tá fácil pra ele, sabe? Não, mas é que se ele tem remoção na mão, ele consegue segurar muito bem esse... desse Board. Agora deu bem ruim, na verdade, né? É que ele faz isso aí, fiquei bem triste. Talvez não deveria ter batido com os Barão. Ou não. Deveria, deveria. Mas você não pode contar tanto, assim. Será melhor que ele. Essa Liliana lá, que vai ganhar o jogo. Essa aqui, né? Vai dar ult, acabou. É bom que, assim, eu, por exemplo, eu gosto de gerar conteúdo, né? Uhum. A gente vai ver o cara dando a ult da Liliana, quem tá assistindo também quer ver coisa nova, é coisa nova, tá aprendendo, tá vendo. E o ult não. Por que ele não quis dar o ult? De causa do encantamento que a gente tem no campo aí. Que é uma fonte. A gente ficaria com o terreno e o encantamento. Agora ele vai dar o marcador pro... Zona de Evolute, Explosão, Explodir ela, aí... Fica mais interessante pra ele. Uma carta muito boa mesmo. Esse terreno lá vai jogar muito. Esse aqui, né? Isso. Opa! Valeu aí, CaptainZwen, pelos 45 bits aí de doação. Primeira doação que a gente recebeu aqui hoje. Valeu demais. Boa. Ele também tem. Ele também tá jogando. Tá jogando aqui o B-Zombies. Vixe, agora ele... O B-Zombies. Ó, se a gente comprar aquela carta lá, a gente ganha o jogo. Exatamente. É que dá uns 4 danos. Exatamente. Por conta dos encantamentos dele. É verdade. Dá tempo dele dar o ult e tirar elas? Como é que é? Ah, não dá não. Não dava, né? Não dava, né? Mas tem que fazer os bichos tudo, né? Ou não? GG. Não, pode dar a GG. Não tem muito o que fazer. Não tá. São tudo no Grave. A gente tem que dar dano pra desencadear a habilidade de voltar do Grave pra mano. Ah, é um abraço, né? Era boa. A boa era o... GG, 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 GG. GG, né? Era o 4 na face. Por isso que é uma carta que eu coloquei no deck, porque esse reach é importantíssimo pra dex agros nesse perfil. Então tem 4 de dano lá, fecha a conta com uma luva. Você vê, tem 4 turnos, querida só comprar aquilo. Capitãs War aí agradecendo, falando que começou a jogar aí os card games, né? O Pokémon TCG recentemente encontrou o canal e tá agradecendo aí pelo trabalho. Valeu demais. Vou aí clicar em cancelar, cara. E eu falo, não, não vou esquecer, não. Vou... Aqui é Magic Raiz. Pitsa Roman. 9 to 1. Pitsa Roman. Eu vou com essa mão aqui. Tem 2? Isso. Eu dei espaço, caramba, espaço vai. Não sabia. Ah não, pronto. Mana, sarjeta. Não é que eu compro uma chocinha aqui, a mana vai ficar perfeita. Será? Ó. Zombi. É o mesmo? Ah não. Oba. Fala pra... Zumbi, né? Fácil. Garantir. Invasão da horda. Pô, até agora tá entrando no turno 2, hein? Cádio tá fazendo a pressão que a gente queria fazer aqui no nosso teste. 2, eu não sei porque que ele fez isso em pé. Vamos ver qual que é a pegadinha, qual que é a remoção de costume. Não roubou não. Ah, rolou e queria dar um opt. Serião? Só isso, pizza? Vai ser algum tipo de controle. Ó, a gente geralmente tá jogando nesses... Ou é... Grixis, né? Grixis Contra, provavelmente. Oba. É... Vai fazer a segunda? Faremos. Se for Contra, a gente tem que entender. Eu quero entender o potencial dessa carta é exatamente nesse tipo de match. Entendi. Opt na passada é um clássico, né? Dois de vida contra um card é ótimo. Pô, o cara não tem nem o fortinho do negócio. Por enquanto, tá só optando. Tá só optando. Do capeta esse celular dele aqui, ó. Vigiar... Ih, vai ser o quê? Algum tipo de... Drinks. É um Grixis Drinks aí, provavelmente. Oba, mana. Barão da Morte. Nossa, eu já tá até batendo mais que o Monohatch. Então, no turno... A gente acertou as Curvas de Mana. Esse é um turno 3, não é? Não, turno 4. Turno 4. A gente perdeu uma... Perdeu uma de dólar. Turno 4. Aí, eu acho que ele acabou, não? O que ele vai fazer? Ele vai dar aquela... Remoção em área lá? As caia? Já passou o turno, se a gente tivesse... Tá, que seria dado. Ele tá com as Mana em pé. Então, eles tem que dar um bom jogo. A gente vai fazer o Ceifador da Meia-Noite agora. Porque se a gente tomar uma remoção aí, pelo menos, compra a carta. Com geral. Ganhamos Light Jump ali, ó. Já mudou. Nosso zumbi mais forte. Foi A2. Tá bem ruim pro oponente, eu acho. Cadê o choque desse deck? Como que você montou um RD sem choque? Nossa, olha quem chegou. Vamos ver a animação. Não tem animação? Não tem animação. É só centelha que cai? Fiquei meio frustrado aqui, confesso. Não vou conseguir esconder... A minha frustração. Não tem muito o que você fazer, não, né? O colega aí... Ficou bola, chegou só pra dar um olá mesmo. Tem muito o que ele fazer, não. E aí, galera? Tamo aí da live. Chegou, mandou um abraço aí pra galera da live. Tamo junto. Vamos à última? Mais um, ultiminha. Ultiminha? Ultiminha pra gente ver realmente... Melhor de 3 aí, só pra sair no positivo. Cancela, 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 cancela. Eu vou fazer a troca do Sleeve, sério. Por favor, por favor. Por favor, não vou deixar esse deck ser abandonado desse jeito, não, galera. Como é que faz isso aqui mesmo? Qual o Sleeve? Do Hack. Do Hack. Do Hack. Do Hack. Então, vamos lá. Tem como trocar... É isso, né? É, é isso aí. Tem Vazão da Horda, acho que é uma boa carta pra tá ali no highlight do deck. Não, só cartitas novas. Hoje é só... Vamos ver o que a gente vai pegar agora, hein? Ó, o Fabiano tá ali falando que animação elaborada é só pra criatura lendária. É, realmente, os outros, eu acho que eles entram e falam, tipo... Yes, Commander. Sei lá, ele fala a frase dele, assim, tipo... De skate eu vim, de skate eu vou. É isso que eles falam mesmo. As míticas. As outras que tem umas animações. Mas, pô, é porque o Nicol Bolas, talvez, se tinha alguém pra quebrar essa regra, podia ter sido o Nicol Bolas aí, né? Não, mas ele é uma mítica e ele é lendário. Ele deveria ter, é porque não deve estar implementado ainda. Provavelmente ele vai ter. É que ele teve. Só que foi só isso. Os outros, quando entram, não cai aquela centelha, sabe? Só que caiu a centelhinha e ficou por isso aí mesmo. Vamos ver, ó. Eita, eu odeio essas maus com mana tapada, mana tapada. Mas, tem que jogar, né, amigo? Tem que ir com ela? Tem que jogar, tem que jogar. Ó, dessa vez estamos sem ordem. Olha aí a fase nova, hein, galera? Ó, já tô sabendo aqui que se bater na asa aqui desse bicho aqui, quebra. Já vou quebrar aqui a asa. Quebra, caramba! Mana tapada vai, meu querido. É, é realidade. Vem pra ter vindo, palca no fim, hein? E se clicar aqui, tem as ordens. Aê! Oba, mana! Carniceiro da Horda Medonha, com ele. Já tô aí. Bateu, já ganhou mais um, mais um, da amizade. Exatamente. E o rolê dele é, morreu, ele dá de dano o que ele tem de ataque em qualquer coisa. De poder, em qualquer arma. O que é, hein? Esse chicote dele, será? Que ele morre e dá chicotado depois? Qual o chopzinho, dois na face. Tá valendo. Justíssimo. É, faz esse terreno aí, zumbi. Aí você vai fazer o esqueleto da sarjeta e o marechal, né? Os dois, vamos. Isso aí, tamo bem, tamo bem ainda. A galera aí, confirmando aí, falando que realmente o Nicol Bolas merecia uma animação mais épica. Nem que seja só os chifres dele, sabe? Podia sair o chifrinho dele do chão e botar o chifrinho só. Já ficaria bem bom. O chifrinho, tem o chifrinho pra tudo, qualquer lugar aí, né? A cabeça do Mickey, da Disney aí, do México, né? Montar o parque temático no México, você vai chegar lá e vai comprar chaveiro com chifre do Nicol Bolas. Camiseta com chifre do Nicol Bolas, né? Ó a animaçãozinha da Mox Lumber, ficou legal. Inclusive, tô aqui com a camiseta com chifre do Nicol Bolas, né, cara? Tipo, antigo, né? Época de deserto ainda, mas... Nossa, é, verdade. Mas é isso aí. É a Disney. Isso aí é assim... E aí, coleguinha fez a Under, nada. Land. Vai fazer, eu acho que faz a... Nem vi essa carta entrando até hoje. Cara, eu acho que a boa é fazer ela mesmo. Então bora. Não quero ver ela, dar mais um dela. Ali, ó, o Fabiano deu a ideia ali, ó. Podia ser a abertura da ponte planar com chifres entrando. Dá o mais um dela. Cara, não... Deixa eu ver, não bateria. Não bateria. A gente garantia ali um... O Bloque. Pra conseguir dar o menos 3 dela no próximo turno. E se blocar com ele, a gente vai recastar ele no próximo turno. Uhum. A Bia, suave. Bacana. Ai, esqueci, bicho inflou. É outra criatura que veio bem aí pro monowire. Você achou? Eu abri ele de pré-release. Vamos lá. A boa fazer... Não tá caro. Deixa eu ver. Bom, o que que tem no nosso cemitério? Vamos ver lá. O que que tem no cemitério? Tem um, dois... Dois zumbis. Acho que é boa fazer. Será que a gente perde ali? Ele já faz esses dois zumbis? Eu acho que sim. Já dá um menos 3. Já caça. Porque não adianta nada, gente. O bicho tem fly. Ele nunca vai deixar a gente bater com ela. Faz os dois zumbis que tão lá. Primeiro faz o carniceiro. E o esqueleto. Já bate com o da Horda Medonha, que tem ímpeto. Olha, os que tão aptos a bater. É isso. Esses aqui... Essa carta é a do Power... Não é a do Power Nine, mas ele é o item do Power Nine? É o artefato do Power Nine? Não. Ela é inspirada, né? Nas mox originais. As mox são essas cartas que sempre tem potencial, assim, de quebrar o formato. Sempre se espera muito. Na cara? Na cara. Não. É, na cara. Tá claro, né? Exatamente. Sempre se espera muito que essas cartas, um dia, uma hora ou outra, sejam, assim, definidoras de decks, né? De formatos. Ele tem algo que busca choque? Como que ele conseguiu ter 3 choques? 3 choques na mão com uma fonte de manovamento. É uma mão vermelha, né? É o tipo de mão. Que loucura, velho. A gente tá na quarta partida, né? Exato. Então tá show. Por enquanto a gente tá com salto positivo. Eu não sei muito o que o deck do nosso colega quer fazer, não. Ele quer dar choque e jogar com as cartas do Monohead. Só que só com uma mão na vermelha. Oba! É o modo hard. Juditezinho aí na mesa. Suave. Todo mundo agora, 3-1. Vai bater os 3-1. Fácil. É instantâneo, né? Na hora que ele for morrer, como é que é? Não, só deixa trocar. Não precisa se preocupar com isso agora. Ele não vai deixar trocar não, vai? Vai, acho que ele vai trocar não. Aí galera, agradecer ao John Gamer, agradecer ao Hilomo, Ursão, todo mundo aí. Os últimos inscritos aqui no canal, valeu demais. Todo mundo aí. Tá assistindo a live por aqui. Opa! Então aí agora, é isso. É, eu ia... É isso, era isso mesmo. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá ruim pra ele. Cara, será que o meu computador tá dando umas travadas, tá meio pesado o jogo assim, tá meio carregado, tô sentindo. Tomamos um choque aí, vamos sacrificar ela pra não ser alvo do choque? Não, não sei. Ela vai morrer, né? Se a gente sacrifica ela, ele dá um choque em nada. É verdade, é pra você. É melhor. Não, escolha o jogador. Escolha uma criatura, é o pin dela. Esquadre dano da escada. E ele dá o choque em nada. O choque perdeu o alvo. Nossa, que bonito isso aí. Também sem animação, ó. Só rodou um choquinho. Vai dar uma lifelink pro bichinho dele. Prepare for battle! A gente tem nada, né? Deus cuida. É. A gente vai, ele vai assim, a gente vai comprar qualquer bicho, o Lord, ele. Aí, perfeito. Ele bate tudo em uma cara dele. Todas atacam mais fácil. Calma. Isso. Tá aí, o deck é bem bom. Curtiram bem. É, as Power Nines são as antigas. E a Mox of Paul, né? Que joga muito o Lord. Então é isso. Qual que é o seu review? Você que tava... Acho que era o deck que você mais queria ver, né? Aqui nessa coleção. É, esse é o deck que eu tava... Eu tinha... O que que você achou? Seu review final de esse daqui? Eu acho que é um deck sólido. Eu acho que é um deck sólido mesmo. É, não sei. Eu tenho que ver a versão UB dele como é, mas eu acho que o vermelho é fundamental. Porque o fato de você poder jogar com a Judite e esse novo zumbi, que é o Carniceiro da Hora da Medonha, né? Eu acho que são, assim, apelos importantes pra você ir pro vermelho ao invés de ir pro azul. Se você quer um deck reto, que provavelmente tá fechando o jogo ali pelo turno 4, se não houver nenhum tipo de interação, e um turno 5, mesmo com algumas poucas interações que o oponente possa ver até contra o seu deck. Então eu acho que é bem sólido pra quem quer começar a temporada. É um deck, assim, que provavelmente é de cartas que estão ali paradas, né? Se o cara já tem essas cartas aí, por exemplo, acaba que... É, exatamente. Pra investir as tokens, é um deck talvez pra farmar ali, pra começar a subir? É. Achei que foi uma boa opção pra isso, né, velho? Exato, são poucas raras, né? Comuns, né? Tipo, assim, se você já tem as raras, que você tem que investir nesse set aqui de raras, né? São sete raras da coleção nova. E o Barão da Morte. É isso. Mas se você já tem as cartas de M19, que talvez foi o selado e o draft que mais foi jogado aí no Arena nos últimos meses, você já tem as cartas de M19 e é com certeza um deck bem razoável de você farmar rápido com as primeiras wildcards que você adquirir aí pra fechar as cartas de Guerra de Centelha e já botar ele pra rodar bem aí nos torneios, nos eventos de construído e pra subir aí no ladder dos rankings. Eu gostei que eu achei simples. Eu, como jogador casual, gostei. Acho que eu vou mirar, inclusive, provavelmente um deck como esse aí com as minhas tokens e tudo mais pra eu ter na minha conta original aí e poder jogar. Exatamente. Então é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aí. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like se você quiser aproveitar aí pra ir acompanhando, ver os nossos testes de mais decks envolvendo a coleção de A Guerra das Centelhas. Fica por aí, se inscreve, deixa o seu like. Tamo junto, viu? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Valeu demais, Rafael. Valeu. É nóis. Profite dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Woo! I won't lie down and I won't, oh oh, I won't lie down and I can't do this without you. I won't lie down and I won't, oh oh, I won't lie down and I can't do this without you. Your stories to come from the heart. I won't lie down and 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 I won't lie down Obrigado.